De olhar para a pessoa e começar a entender um pouco mais dela, não só daquele segmento dela que vem sendo tratado. Quando a pessoa tem um problema físico e ela precisa de reabilitação, muitas vezes ela não precisa só de reabilitar para aquele problema físico. Então vamos pegar os problemas de coluna, que são os da parte osteomuscular mais tradicionais. Problemas de coluna, de ombro, joelho, tornozelo, pescoço, mais especificamente região cervical e lombar, quando a gente fala de coluna. Esses problemas ligados ao comportamento humano, que são ligados ao comportamento da pessoa no seu dia a dia. Esse tipo de problema a fisioterapia holística consegue resolver com dois enfoques. O primeiro enfoque físico, tornando a pessoa novamente hábil para o dia a dia. Depois disso, entra o trabalho de conscientização corporal. Ele tem que se integrar melhor, porque toda pessoa que adoece é porque falta a integração em relação a si mesmo. E assim, você tem ferramentas para fazer isso, através de técnicas respiratórias, através de técnicas de concentração. Então tudo isso está agregado nesse trabalho, porque isso é importante para essa pessoa. Se a gente pegar a fisioterapia tradicional, ela vem já evoluindo. Se você pega a fisioterapia tradicional, a contemporânea já é mais holística. Ela não é como era antigamente, vamos dizer assim. Então você já tem conceitos aí de uma preocupação maior com essa relação. Agora aqui, eu não diria uma diferença, não vou usar a palavra diferença, mas eu diria que tem uma complementação. Quando a gente fala de fisioterapia holística, é complementar o tratamento. Então, como eu falei para você dos estágios do tratamento, não é negar o estágio inicial, por exemplo, quando a pessoa tem dor. Ela vai precisar de um tratamento clássico ali para a dor. Mas ela vai ter que evoluir nesses estágios. Então acho que aí se diferencia, porque ela tem que ter um estágio de evolução para quê? Para configurar esse tratamento que a gente chama de holístico, ou seja, para finalizar o processo. É importante começar a valorizar a si mesmo. Então a gente valoriza muito as coisas externas. Ter um bom emprego, ter uma boa casa, ter dinheiro, e começa a perder a essência. Porque a gente não pensa que tem a si mesmo, que tem que cuidar de si mesmo. Então, nada disso faz sentido quando você está doente. Geralmente, a primeira coisa que uma pessoa que está doente percebe é que não faz muito sentido trabalhar 16 horas por dia, não faz muito sentido não tirar férias depois de 5 anos. Por quê? Porque o dinheiro não vai compensar o que ela está passando naquele momento. Por que ela percebe isso? Porque o primeiro medo é a incapacidade do trabalho. Ah, mas eu não posso, eu tenho que melhorar logo. E essa é uma outra coisa que a gente lida no dia a dia. Então as pessoas, elas perderam totalmente o contato consigo mesmo e a importância, a ordem de importância da vida. Então, o que eu posso dizer? Que a pessoa busque a si mesmo, que busque ter qualidade de vida, que se preocupe com o corpo antes de adoecer. E existem ferramentas para isso. A fisioterapia holística está aí para começar a dar mais um passo no sentido de que as pessoas podem se conhecer melhor, podem se entender melhor e começar a ter contato com si mesmo. Para poder se expressar melhor, para poder não adoecer, para poder ter uma energia melhor no seu dia a dia. É isso. Que a pessoa busque a si mesmo, 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 que a pessoa busque